Música O pessoal fica sempre perguntando, falando A Nanda aqui, super fã dela E convidando ela também no canal um dia Pra ensinar suas parreiras uvas lá Ganhar uma muda de uva também Hoje há mais de 400 mudas de uva E tem uma esperando você lá Então tá, muda tem que ir Pra quem tem espaço pode cultivar Adoro a ideia de alguém que cultiva E que pode distribuir pros outros A gente tem que fazer isso com planta A planta não pode ficar só com a gente Tem que reproduzir e passar adiante Não, mas eu já quebrei isso aí Apartamento também dá, eu sei que você tem apartamento Jura? Não, vou tentar Tá bom, vamos lá, tá convidada A gente tem apartamento As espectadoras do quadro verde Que amam orquídeas Vão conhecer raridades Como esse asco Minimine cheio de flor E esse tetrópio aqui Com centenas de flores Que é o tetrópio Broncate Como assim, Rodrigo? É de terça e de sexta Chegar assim, de noite Pra ficar esperando e entrar Mas isso, mas a gente precisa Que é a terra deles por lá Sim O poder de favor É É Pode se ir lá? Pode se ir lá? Pode se ir lá? Pode se ir lá? Bom dia, Rodrigo. Então, nós vamos falar dessas amigas que estão tendo esse pedido. Bom, o que a gente juntou aqui no cantinho para ficar mais fácil? Essa parte é de astrocentro da Ásia. São como se fossem mini bandas de todas as cores. Esses cachos super vibrantes e a banda, só para você ter referência, é esse tipo de orquídea asiática. Aqui ela, com suas raízes aéreas, sua versão, você vê como ela é cheia de flores. Isso fosse ser uma cor porque ela tem raridades, que são as mini orquídeas que dificilmente você vai encontrar no mercado. Veja o tamanho das de 1 milímetro. Qual o tipo de orquídea que é da Ásia? Você vê que eles têm flores a centenas. Isso é que eu mostrei. Tem quensídeas nativas da América do Sul, tem muito no Brasil. E aí? Tem uma olhada que eu seul. Onde eu estou, tem uma olhada que foi alquídea. A Light is coming of the big mountain, tem muita coisa do mundo. Isso sempre é um problema. Então, o tempo da água que é uma alquídea. Como você lembrada, o tempo da água que é um material de língua. Vou fazer um mago que é branco com essa água que não tem, As espelas freca duas emola com a água que é uma carne doente. O tempo está pendant o tempo. E aí? Isso mesmo? Então, quando tem umaha que é uma olhada que é a uma dosa. E aí? E aí? . 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 Maricorã. Só que eu vou passar de uma foto. Semana passada a gente mostrou uma reportagem sobre os tigres de São Paulo. Estava junto de uma jovem de cadeira de 80 anos. Foi só a gente sair que a Maria da Silva já fotografou a colheita que ela fez. Numa sentada com sete baldes de base. Assim que já boticava. Maria, eu vou voltar aqui pra ver se for novo. É isso por hoje, Rodrigo. E você tá doido também?